É um momento histórico pra gente, um momento que a gente sempre acreditou, a gente sempre confiou, tanto que por diversas vezes eu falei que não era uma questão de se o Volta Redonda ia subir, mas quando ele ia subir. Algumas frustrações momentâneas que elas serviam de estímulo pra gente pra nos mostrar que era possível. E ano passado, eu lembro quando a gente não se classificou depois daquela vitória contra o Pai Sandu, eu falei, se a gente repetir a campanha que a gente fez com 32 pontos na primeira fase e 10 na segunda, a gente sobe. E tá aí com 9 pontos, a gente subiu, nós nos classificamos na primeira fase com 3 ou 4 rodadas de antecedência e agora a gente consegue o acesso em 6 rodadas com uma rodada de antecedência. Um clube que figurou as 19 rodadas na zona de classificação e liderou as 5 rodadas da segunda fase, então eu acho que é inquestionável esse acesso, é o momento da cidade curtir, é o momento de todo mundo curtir, um agradecimento muito especial a todos os jogadores, toda a comissão técnica e principalmente todos os funcionários do clube, pessoal que permite que as coisas aconteçam, pessoal que viabiliza que as coisas aconteçam, então aproveitar esse momento pra gente também fazer um agradecimento especial a todos eles. E principalmente também ao nosso torcedor, que mesmo num número reduzido na primeira fase, sempre apoiou, sempre buscou estar junto e conseguiu mobilizar mais e mais gente pra na segunda fase e a gente levar mais, fazer uma festa bonita igual fizemos nesses dois jogos no Raulino. É muito difícil, temos que pensar que é a 16ª folha e tá entre os quatro classificados. Isso aí nos orgulha muito e mostra que o trabalho...